Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vou começar o vídeo te fazendo uma pergunta. Você sabe qual é a primeira coisa que uma mulher avalia em um homem? Se você não sabe, presta atenção nesse vídeo que eu vou te contar hoje. O meu nome é Raice Cardoso, eu sou co-especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. Como eu expliquei para vocês, a gente vai falar sobre qual é a primeira coisa que uma mulher avalia no homem quando ela bate o olho nele ou quando ela desperta ali o interesse por ele, né? Quando ela está ali naquele momento de paquera. Pois é, ela tem alguma coisa que ela sempre vai reparar em primeiro lugar e não é o dinheiro e nem a beleza. Eu vou falar para vocês nem só uma, vou falar aqui mais do que uma e te explicar certinho e também te ajudar, caso você não tenha nenhuma dessas características, tá? Mas antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, aqui tem vídeo novo todos os dias. Deixa a joia, compartilha, faz aí o que você puder para nos ajudar, tá? Também se inscreva no meu novo canal, que não é novo na verdade, só vou começar a postar mais coisas lá. Se você não está entendendo nada, segue a gente no Instagram ou assiste o vídeo de ontem que eu expliquei direitinho, tá? Então é isso, gente. Vamos falar aqui sobre a primeira coisa que a mulher avalia no homem, que é a autoconfiança. Não tem como a gente demonstrar interesse, não tem como a gente ir ali e conversar com o cara e tudo mais, se a gente não sentir de primeira cara, assim, quando a gente chega, bate o olho, que o cara está com uma autoconfiança elevada, que ele sabe o que ele quer. Gente, tem pessoas que a gente, a mulher, ela tem um negócio assim de olhar de cima e embaixo e lê a pessoa numa facilidade que só Jesus sabe, tá? Então, assim, é por isso que eu falo para vocês que a linguagem corporal é muito importante. Se você chega em um lugar, você está tímido, você está acanhado, você está com ombros caídos, você está olhando para baixo, você... Ela já leu você, ela já sabe que você está com insegurança, ela já sabe que você está com timidez, ela já sabe que você, né, está assim, sentindo incomodado com aquela situação. Agora, quando você chega, peito aberto, falando bem, demonstrando confiança, sabe por que veio, né, já chega conversando com todo mundo, é aquela pessoa que todo mundo nota, né, que faz as pessoas rirem, que tem um círculo social de amizades boas, né, que a prova social conta muito, né, já contei isso aqui para vocês. Então, a mulher, ela não precisa de muito, ela não precisa nem conversar com você. Quando ela perceber que você está seguro de si, que você está com a sua autoconfiança em dias, ela já vai reparar em você. Vai ser a primeira coisa que ela vai falar, opa, esse cara aqui é diferenciado, tá? Segunda coisa que ela vai reparar em você, o seu poder e a sua liderança, tá? Tem homens que, infelizmente, não nasceram para liderar e, de cara, a gente já olha isso. Por que a mulher procura poder e liderança? Ela precisa se sentir segura, né? Então, querendo ou não, quem tem esse espírito já de liderança, que chega, que domina, que fala, que conversa, que organiza as coisas e tudo mais, querendo ou não, passa segurança para ela. E ela está procurando segurança, ela está procurando um líder ali para liderar a vida dela. E quando você é líder, querendo ou não, você já demonstra poder. E eu não estou falando de poder aquisitivo, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de demonstrar segurança para essa mulher, para que ela se sinta segura e se sinta atraída por você. Próximo, o que a mulher percebe logo em seguida? A sua autoestima. Quando o homem está com autoestima em dias, eu postei vídeo aqui para vocês essa semana passada, aí no domingo, eu acho, ou no sábado, sobre autoestima, para você levar a sua autoestima. Quando o homem está com autoestima elevada, de cara ela vai saber. Porque o cara está bonito, o cara está cheiroso, o cara está presença, o cara simplesmente não precisa de nada. Porque ele já se sente bonito por natureza, ele já está ali tranquilo, na D. Tipo assim, mulher para ele é lucro, porque ele não precisa ir atrás. E eu não estou falando de beleza ainda, estou falando de autoestima elevada. A mulher também vai reparar isso em você. Próxima coisa que ela vai reparar, controle emocional. Só que ela vai reparar o controle emocional, já quando ela estiver conversando com você. Como eu falo para vocês, a mulher tem aquele sentido mais apurado, ela vai saber te reparar. Linguagem corporal é tudo. Eu já expliquei isso aqui para vocês mil vezes. E você conseguindo controlar a sua linguagem corporal, você pode não passar para ela o seu descontrole emocional. Que às vezes está tímido, às vezes está nervoso, às vezes não sabe o que fala, não sabe aonde colocar a mão, né? E aquela coisa toda. Porém, você está com o seu controle emocional em dias, você consegue manter a calma, conversar calmamente, passar segurança para ela através da sua fala, mostrar que você está com autoconfiança em dias, que você é líder, que você está com autoestima elevada através do seu papo e etc. Gente, ela vai sentir atraída por você, com certeza. E por último, sim, ela vai reparar a sua aparência. Ela vai reparar se você está com seus cabelos cortados, se você tem aquele sorriso branquinho em dias, se você está cheiroso, qual é o tipo de roupa que você está usando, se você está no estilo, se não está. Sim, ela vai reparar isso também, vai avaliar isso também, tá? Mas isso aqui é por último, depois que ela conversar com você, ela vai começar a pegar algumas coisinhas ali, começar a prestar atenção e é isso que vai te ajudar, tá? Então, anotem essas dicas, tá? Pense direitinho o que você precisa melhorar, o que você precisa focar, o que você precisa demonstrar da melhor forma para essa mulher se sentir atraída por você logo de cara. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa a joia, compartilha, pede para o pessoal se inscrever, porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.